É só olhar nas mídias sociais, Boris, mais um vendido, mais um vendido, mais um vendido. Como vende tanto carro, gente? Porque vende para toda a região. Por que vende para toda a região? Porque tem qualidade e tem preço, gente. Ele gira bastante. Olha só, esse Jetta, gente, TSI 2011, completasso, ele é automático. Gente, um super carro, R$ 49.990, é super carro, gente. Agora, tem um outro, Jetta 2012, Comfortline, também está, olha, estado de zero, R$ 40.990, está barato demais, gente. Rui, aonde fica Boris Multimarcas? É muito fácil, Avenida Pompeia, R$ 1.025, a loja cresceu. Gente, aqui, para o lado, para o lado, porque está vendendo bastante, porque você pode confiar que é gente séria. O telefone é o 2537-2474, gente, ó, Boris Multimarcas. Você viu um carro aí que eu filmei o pátio e não falei preço? Pode ligar que você vai fechar negócio, com certeza.